Bom dia irmãos, no nome do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um. Esta manhã, manhã maravilhosa, manhã de bênção. Eu quero trazer aqui uma curta e rápida mensagem a todos vocês para nossos corações nesta manhã. Está em São João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Nós vamos analisar aqui um pouquinho, de forma é que Jesus vê essa vida, como é que ele disse que essa vida seria em abundância. Quando pensamos na queda, por exemplo, do homem no Jardim do Éden, vamos dizer, numa perspectiva psicológica, vamos olhar, vamos perguntar, de onde caímos? De onde nós caímos? De onde a humanidade caiu? De onde caímos? Então, se fôssemos analisar a resposta, Jesus daria a seguinte resposta. Ele nos diria que nós caímos de um relacionamento com Deus. Foi um relacionamento que foi rompido. E então, o que a humanidade perdeu no Jardim do Éden, foi o relacionamento íntimo com Deus. Aquela intimidade com Deus. Aquele momento que Deus vinha falar com o homem todos os dias. Isso foi perdido ali no Jardim do Éden. Então, nós, Jesus viu a si mesmo como a ponte. Ele é a ponte entre Deus e a humanidade caída. Então, quando nós pensamos assim, e vamos observar, essa foi a nossa redenção. Foi Jesus. Ele veio para redimir. E essa remissão, então, é a restauração ou um restabelecimento de um relacionamento com Deus. É disso que nós mais precisamos. Acredito que a vida seria melhor se passássemos ou não a pensar, ou pensássemos nós, todos nós, todos nós, os cristãos, com mais frequência, que a nossa salvação consiste. A sua, a minha, a salvação de nós todos. Ela consiste em um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque lá no Éden, o homem perdeu. E Jesus veio restabelecer esse relacionamento. Ele é essa ponte para o relacionamento com Deus. Então, quando nos relacionamos, quando um relacionamento é rompido, se você observar, ele, as pessoas, a primeira coisa que se procura, quem é o culpado do relacionamento ser rompido? Ah não, rompeu-se o relacionamento. Então, vamos ver quem é o culpado, né? Desse relacionamento ser rompido. Então, nós vamos observar que quando somos feridos, procuramos logo quem é culpado por sermos feridos. E tentamos julgar a culpa em alguém por nós ter sido ferido, sabe? E procurar quem vai pagar por isto. Jesus, por outro lado, ele sempre pensou. É o que Jesus acha. Vamos com o pensamento de Jesus agora. Ele sempre pensou. Ele sempre pensou e ele acha, olha o que ele acha, que a coisa poderia ser reparada a partir de quê? De um novo ou de um relacionamento outra vez. Esse é o pensamento de Jesus e que as coisas não partem, não são, nós não podemos, vamos dizer, reparar as coisas, reparar o relacionamento com Deus e mesmo com os demais. Falei ontem sobre a unidade, o que mais necessitamos, diz o profeta, é um dos outros. Então, se nós, o relacionamento rompido não parte, não é a partir do que damos aos outros, mas do que recebemos dos outros. É aí que se refaz esse relacionamento. Não é a partir do que damos aos outros, mas do que recebemos dos outros. Temos recebido grandes dádivas de Deus, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então, vamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus, íntimo, na oração, na leitura, no louvor, a partir do que ele tem nos dado e não a partir do que nós damos para ele, porque damos tão pouco para ele, muito pouco damos a ele e muitos recebemos dele. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. E nisso nós confiamos, nisso estamos firmados. Vamos restabelecer momento de oração, de devoção, de graça e olharmos para a frente que ele é a nossa força. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.